O Natal está chegando e se tem um prato que não falta na ceia natalina é o salpicão. Tá vendo isso aí? Muito bonito, né? Já dá pra gente olhar e ver que tá gostoso, tá apetitoso. E quem vai nos ensinar a preparar esse prato é o chefe Pedro Ernesto. Agora, é um prato fácil de ser preparado. Sim, super fácil. A gente vai explicar como é que faz ele. Pode estar preparando as coisas antes, no dia anterior, deixando a geladeira e montando na hora na sua casa, sem problema. Essa sugestão aqui do Pedro, que serve mais ou menos 4 a 5 pessoas, vai sair por menos que 20 reais. Então não é um prato tão caro. Não, não, não é. O que encarece a ele mais um pouco é o frango defumado, mas em pouca quantidade vai ter que comprar. Mas igual, a gente pode ensinar também com outras substituições. Peito de peru defumado, que tá em alta no Natal e também com frango. Agora, o Pedro tava me contando que é um prato de origem italiana, mas que no Brasil ganhou uma nova roupagem, digamos assim? Isso. A origem dela, na verdade, veio de Portugal e aí se espalhou pela Europa e aí foi bem adaptado na Itália e na França. Porém, ele é como se fosse o fricassê. Eles cortam o frango em pedaços maiores pra poder fazer o salpicão. E igual também o fricassê. E aqui no Brasil, não. O fricassê nosso é como se fosse um frango de molho, né? Que é o pedaço grande. Aí aqui a gente fez desfiado e fez uma adaptação. Então esse salpicão que a gente vê aqui é uma adaptação brasileira essa aqui. Isso, isso mesmo. Agora, é um prato que não pode faltar no Natal? Não. Aí ela é bem cara de Natal, tem uva passa, você pode colocar frutas cristalizadas, damasco, aí fica a sua escolha. Para preparar esse salpicão, o Pedro Ernesto sugere aqui 50 gramas de uvas passas, 50 gramas de frutas cristalizadas, 100 gramas de batata palha, 150 gramas de frango defumado e desfiado, uma cenoura pequena ralada, meio pimentão vermelho, meio pimentão amarelo, né? Picadinhos, 50 gramas de azeitonas fatiadas, 50 gramas de creme de leite, uma xícara de maionese ou então 100 gramas, light, salsinha, tem também sal, pimenta do reino e o chimichurri. E o Pedro vai nos ensinar agora como montar esse prato, é um prato que pode ser preparado com muita antecedência, mais na hora, qual que é o momento de preparar em relação às refeições? Você pode fazer o preparo dele com o misanplástico que a gente fala, colocar com o dia anterior na geladeira para não ocupar muito tempo e na hora levar e fazer a montagem na hora, não tem problema. O importante é fazer na hora de servir, porque a batata palha tem que ficar crocante ainda, no salpicão. Se você fizer e deixar 4 horas dentro da geladeira, ela acaba murchando um pouco e vai ficar aquele gosto da crocância, não vai estar aparecendo. Você começa por onde aqui? Aqui é só misturar os ingredientes, entendeu? Então eu primeiro começo com o seco, para dar uma misturada nele, depois eu acrescento o creme. Pode colocar então, para a gente acompanhar. O Pedro vai então mostrar o passo a passo da montagem desse prato, que é um prato que não pode faltar na ceia de Natal, mas é um prato que também pode ser utilizado no dia a dia, né? Sim, pode ser utilizado no dia a dia como acompanhamento da guarnição, ou então também pode ser acompanhado com a entrada, uma entradinha, com os pães se abata. Aí você colocou aqui a cenoura, o frango desfiado, o frango defumado, o importante desse frango é você levar ele para assar um pouquinho. Mesmo ele estando defumado, é bom você colocar ele no forno a 180 graus por uns 8 minutos. Então aí você pega o frango defumado, leva ele no forno por cerca de 8 minutos. Isso, a 180 graus já aquecido o forno, e aí para acabar de chegar. Porque às vezes ele fica defumado, ele tem um processo de ficar na câmara, na defumação, e essa defumação não cozinha por dentro dele tudo. Ele vai desidratar, ele desidrata o frango. Então o ideal é dar uma assada nele. Assada nele, para não ficar aquele gosto de frango cru também. Vai acrescentando os ingredientes e sempre misturando. A batata palha eu vou colocar só a metade, porque o restante eu vou colocar por cima no final, para decorar o prato. O que eu quero é que a batata palha apareça a crocância dela, entendeu? Uva passas, frutas cristalizadas, quem quiser pode colocar damasco também. A fruta fica ao seu gosto, porque Natal combina com fruta, né? Fruta cristalizada, o agridoce no prato fica bom. E aqui o pimentão vermelho e amarelo. O verde ele é muito indigesto, né? Ele dá uma... você fica lembrando mais dele depois. A azeitona pode ser ela preta, fatiada ou a verde também. Fica ao seu gosto. Então na verdade aqui o pimentão amarelo e o vermelho, ele não vai dar... Achar aquele sabor muito forte que tem no pimentão verde, né? Isso, não vai. Vai misturando. Misturando para poder homogenizar aqui. A relação de colocar a maionese é light. Por quê? Ela não vai cobrir tanto o sabor do frango defumado. Porque a gente quer realçar o sabor do frango no prato. Então o que vai prevalecer é o sabor do frango aqui, né? Frango, do frango defumado. Ou o peito de peru também, caso a pessoa não achar o frango defumado, ela pode comprar aqui agora no Natal, é mais em alta e acaba ficando no mesmo ponto. Em último caso, se quiser usar um peito de frango desfiado, se não tiver uma outra alternativa, pode ser utilizado também? Pode ser utilizado também, mas o defumado dá outro sabor, você vai sentir. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho das ervas, também não é muita. Aqui eu tenho chimichurri, a salsinha a gosto. Só um pouquinho de sal. Isso é importante porque tem muita coisa salgada aqui, né? Isso. E um pouquinho do pimenta do reino, a pessoa colocar. É um prato que fica bem colorido e que todo mundo gosta, ou quase todo mundo gosta, né? E que combina com o Natal. Agora vamos acrescentar o creme de leite e a maionese. Lembrando que você está utilizando a maionese light para não ficar com um sabor muito forte. Só lembrando que como o nosso clima é muito quente aqui, quanto menos maionese colocar, menos chance dela perder ou de ter um probleminha, né? Por isso que é bom montar na hora. Já leva as coisas prontas, para preparada e já monta lá na hora o sopicão. Bom, agora que já está tudo misturado, agora você vai montar no prato que vai à mesa. Isso. O importante é a decoração. Eu deixei um pouquinho da batata palha para colocar no final, para dar aquela decoração e se o nosso for comer, sentir a crocância. Finaliza com salsinha, cebolinha, que a pessoa tiver encaixa e tiver a gosto. A gente gosta de coentro, né? Pode colocar coentro também. Combina bem. Tem que pensar que coentro não é todo mundo que gosta. Então tem que pensar nas outras pessoas que vão comer também. E agora chegou a hora da gente experimentar aqui o salpicão, feito pelo Pedro Ernesto. Agora tem um detalhe. Nós conhecemos o salpicão, que serve junto com carne, no jantar ou numa refeição. Só que o salpicão também pode servir como entrada. Pode servir como entrada, uma saladinha, ou então com acompanhamento das carnes também, ou como até um prato principal, depende da pessoa. Como tem a proteína, pode servir também. Como a gente vai experimentar, a sugestão aqui é como se fosse uma entrada, que pode ir acompanhada por pão, torradas. Isso, como se abata, um pão de azeite, tem um pão de ervas também. Fica bem gostoso para acompanhar. Então vamos experimentar. Lembrando aí que é uma ótima sugestão aí, não só para a ceia natalina, mas no dia a dia pode fazer também esse prato, não é, Pedro? Sim, pode colocar. Serve muito bem no almoço de domingo, né? O pessoal receber visita em casa, é fácil de fazer. Vou colocar aqui para você. Pode acompanhar bem o quê? Um pernil, um churrasco. Um churrasco, chester também, para colocar um tender, o natal e até mesmo o almoço. Eu vou experimentar aqui com o pão, né? Lembrando que a gente conhece muito na ceia natalina, mas no dia a dia pode explorar aqui bem. Prevalece o sabor do frango. Isso, porque o frango é defumado, então eu coloquei a quantidade de ingredientes e a maionese também, pelo fato de sobressair o defumado do frango. Agora eu vi que você não usou muito maionese, né? Sim, a quantidade é pouca e depende do gosto da pessoa, né? Aqui eu quero prevalecer um salpicão cremoso, não ele como se fosse um creme, né? Embanhado em nada. Não, fica muito gostoso. A sugestão como entrada acompanhada por pão, muito bom. E tá uma sugestão pra você fazer, não só na ceia natalina, como no dia a dia também, né? Sim, ficou muito bom pra poder fazer. Muito trabalho pra você nesse Natal, né? De forma antecipada, já desejo um feliz Natal. Sei que você vai trabalhar muito nesse Natal, preparando aí muitos pratos. E desejar um feliz Natal pra todos vocês aqui também. Muito obrigado. E a gente tá aqui pra poder satisfazer e atender com excelência, todo mundo. E você, ó, deguste muito o salpicão, que é uma delícia, hein? E você, ó, deguste muito o salpicão.